Música E como a Camila prometeu, ela está aqui hoje novamente para passar uma receitinha. Bom dia Camila, que é para quem tem aquela vontade de comer doce, né? E aí você não quer sair da dieta e essa receita é uma banana? A milanesa. A milanesa, ela vai saciar essa vontade de comer doce? Isso, e bem poucas calorias. Bom, quais são os ingredientes para essa receita Camila? É meio suco de limão, uma colher de chá de canela e seis colheres de sopa de açúcar mascavo e cinco colheres de sopa de farinha de aveia e três bananas cortadas ao meio. Bom, nós temos aqui uma assadeira que ela já está... Isso. Como você untou essa assadeira? Com um fio de óleo e açúcar mascavo. E o açúcar mascavo. Então vamos lá, é uma receita bem prática. É bem prática, super fácil de fazer. Vamos misturar o suco do limão com a canela. Qual a finalidade do limão, Camila, nessa receita? Ele também tem a função de dar saciedade também. Ajuda. E o açúcar mascavo. Aí a gente vai misturar eles. Bom, aqui no prato já colocamos a aveia. Vamos passar a banana. E a banana correta é ser a banana anamica, né Camila? Agora vamos passar na aveia. Olha, eu já estou com água na boca, Camila. Gente, o cheirinho é muito bom. Está prontinho para ir para o forno, né? Isso, já pré-aquecido. O forno já está pré-aquecido? Quanto tempo de forno, Camila? 20 minutos. Dá vontade de comer assim já. A nossa sobremesa, o nosso doce, né? Já está pronta, eu vou provar. Quer dizer que isso aqui vai saciar realmente a vontade de comer doce. Dá um bom cheirinho já? Muito bom. Gente, isso aqui é super gostoso. É um doce. E é super prático de fazer. Prático. É um doce totalmente saudável, né? Totalmente saudável.